Os historiadores costumam utilizar certos acontecimentos marcantes para delimitar períodos históricos. Assim, por exemplo, a Idade Média teria começado com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. e terminado com a conquista de Constantinopla pelos turcos em 1453. Essa prática é conhecida como periodização, que é uma palavra derivada do termo período. Acabamos de concluir uma playlist completa sobre o período conhecido como Idade Média e a partir desse vídeo vamos começar o estudo da Idade Moderna. A Idade Moderna é um período da história que tem como marco inicial a queda de Constantinopla em 1453 e cujo término se convencionou estabelecer em 1789 com a Revolução Francesa. Esses dois marcos, entretanto, devem ser considerados com cuidado, pois os processos históricos não são como fenômenos físicos ou químicos, nos quais começo, meio e fim podem ser determinados com rigor. Eles são resultado da atividade humana e, como tal, estão sujeitos não só a práticas racionais, mas também a ações imprevistas ou mesmo imprevisíveis ditadas pela emoção. Tem, além disso, seus antecedentes e seus desenvolvimentos ulteriores. Assim, o mundo moderno não surgiu abruptamente naquele ano de 1453 e nem desapareceu para sempre em 1789. Ele foi, de fato, gerado no decorrer de um longo processo de transição, marcado no plano econômico pela passagem do feudalismo para o capitalismo. Durante as primeiras fases da Idade Moderna, esse processo foi acompanhado e influenciado por mudanças políticas e culturais de importância decisiva, como o Renascimento, as grandes navegações, a reforma protestante e o absolutismo. As profundas mudanças pelas quais passou a Europa no fim da Idade Média refletiram-se no plano cultural em uma verdadeira revolução, que foi o Renascimento que se iniciou na Península Itálica no século XIV e se estendeu até o começo do século XVII por toda a Europa. O Renascimento será o tema central desse vídeo. Esse vídeo é o primeiro de um total de cinco vídeos sobre os principais temas da Idade Moderna. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab e, como sempre, peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Vejamos como ocorreu esse processo denominado o Renascimento. Na Idade Média, grande parte da produção intelectual e artística estava ligada à igreja. Seus temas e valores, em geral, tinham cunho religioso, como os fatos relatados pela Bíblia e a vida dos santos. Com o Renascimento, a arte e o saber voltaram-se para a realidade concreta, para as pessoas e sua capacidade de transformar o mundo. O Renascimento teve início na Península Itálica, que era o centro do ativo comércio mediterrâneo. Uma economia dinâmica e rica, como era dessa região, geradora de excedentes que pudessem ser investidos na produção cultural. Era condição essencial para esse notável movimento. A burguesia, que tinha origem nas camadas marginais da sociedade medieval e era composta, sobretudo, de mercadores, firmava-se, nesse momento, como um grupo social de prestígio e poder. Procurando moldar a imagem da sociedade em que ocupariam posição central, alguns burgueses tornaram-se protetores das artes, investindo dinheiro em palácios, esculturas, quadros e afrescos. A eclosão do Renascimento na Península Itálica foi favorecida ainda pela presença de muitas obras produzidas na Roma Antiga, tipo as esculturas, os templos, os anfiteatros e os palácios, cujas ruínas sobreviveram ao tempo e que serviram de inspiração para muitos artistas. Da mesma forma, a literatura e o pensamento greco-romano tornaram-se a grande referência para os escritores renascentistas e contribuíram para a formação de seus valores e ideais. Na sociedade renascentista, muitas pessoas tinham consciência de viver numa época diferente do período medieval, considerado por elas de uma forma pejorativa como sendo uma, entre aspas, idade das trevas. Essas pessoas faziam críticas ao excesso de misticismo e ao teocentrismo, que são elementos que foram componentes essenciais daquela cultura. Em oposição a essa concepção do mundo, um dos traços marcantes do Renascimento seria o racionalismo, expresso na convicção de que tudo poderia ser explicado pela razão e pela observação objetiva da natureza. Ao lado disso, os renascentistas afirmavam o individualismo com sua crença nas potencialidades e realizações do indivíduo, e o antropocentrismo que colocava o ser humano no centro das preocupações intelectuais e artísticas. O racionalismo levou à busca do conhecimento da natureza e do indivíduo, e de modo ainda mais amplo, a tentativa de compreender o universo pela observação. A expressão humanismo era empregada na época para designar essa atmosfera cultural, caracterizada pelo interesse na antiguidade clássica. Ao lado disso, os humanistas, que eram pensadores ligados a esse movimento ou formados nessa atmosfera cultural, consideravam o ser humano como sendo a obra mais perfeita do criador, capaz de compreender, modificar e até dominar a natureza. O pensamento humanista estimulou a reforma do ensino nas universidades, com a introdução de disciplinas como a poesia, a história e a filosofia da natureza. Ao mesmo tempo, alguns humanistas buscaram reinterpretar o cristianismo utilizando escritos de autores da antiguidade, como, por exemplo, Platão. O estudo dos textos antigos despertou o gosto pela pesquisa histórica e pelo conhecimento das línguas clássicas, que eram o latim e o grego. Ao ser recuperado, o latim clássico passou a ser a língua com a qual os estudiosos se comunicavam. Certos autores, contudo, começaram a utilizar o dialeto falado em suas regiões para escrever obras direcionadas a setores mais amplos da população. Isso facilitou o acesso de um público maior a elas e reforçou a importância da língua de cada região. O processo de afirmação de um sentimento de identidade cultural. Um desses autores foi Dante Alighieri, nascido na Península Itálica e autor da Divina Comédia. Um dos centros irradiadores do pensamento humanista e do movimento renascentista na Península Itálica foi a cidade de Florença, onde nasceu, entre outros, Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe e de comentários sobre a primeira década de Tito Livio, obras que foram precursoras da ciência política. Dos Países Baixos, que nessa época englobavam Holanda e Bélgica, o humanismo foi particularmente cultivado por Erasmo de Roterdã. Em Elogio da Loucura, que é sua obra mais conhecida, ele criticou a corrupção do clero e propôs que a igreja se reorganizasse com base nos evangelhos. Ele foi um dos primeiros intelectuais a ter seu pensamento difundido por meios impressos. Isso se tornou possível porque, no século XV, Johannes Gutenberg inventou os tipos móveis de impressão, dando um impulso definitivo na publicação em massa de livros e outros impressos. Outro pensador humanista de importância foi o inglês, Thomas Mouros, que em sua obra, Utopia, concebeu uma sociedade justa e igualitária. Entre os dramaturgos, destacou-se William Shakespeare, que expôs em sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões, que são elas as pessoais, as sociais, as políticas, etc. Foi autor de comédias e tragédias, como Romeo e Julieta, Macbeth, Hamlet e Othello. Na Península Ibérica, Miguel de Cervantes fez, em seu livro Don Quixote de La Mancha, uma crítica contundente à cavalaria medieval. Em Portugal, a expressão máxima do Renascimento foi Luiz de Camões, autor do poema épico Os Lusíadas. Os estudos dos fenômenos naturais obtiveram grande desenvolvimento na escola de Pádua, na Península Itálica. Por lá passaram o polonês Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Em 1543, Copérnico revolucionou o conhecimento da época, que concebia a Terra como centro do universo, algo que conhecemos como geocentrismo, argumentando que esse lugar era, na verdade, ocupado pelo Sol, em torno do qual geravam a Terra e os outros planetas. A teoria de Copérnico tornou-se conhecida como heliocentrismo. Galileu deu prosseguimento a esses estudos, comprovando, por meio de observações, que o sistema proposto por Copérnico estava correto. Em represália, a Inquisição ameaçou condená-lo à morte. Para se salvar, Galileu negou as suas convicções e rejeitou a teoria de Copérnico. Na área da medicina, foram importantes os estudos de anatomia de Andras Vessalho, médico de Bruxelas, e os de circulação sanguínea de William Harvey e Miguel Servet. Ambroise Paré criou a técnica de ligação de artérias para estancar o sangue. Na Idade Média, os estilos românico e gótico e a arte bizantina tinham funções basicamente religiosas. Seu principal objetivo era despertar nos fiéis o temor a Deus e levá-los a refletir sobre a vida após a morte e a salvação da alma. A arte do renascimento, ao contrário, expressa preocupações voltadas para o ser humano e a natureza. Embora temas religiosos continuassem também a motivar a produção dos artistas, As manifestações precursoras da nova arte surgiram na Península Itálica com Giotto de Bandone. Uma das inovações do Renascimento foi a produção de retratos. Interessado em perpetuar sua imagem, o rico burguês contratava pintores para reproduzi-lo, muitas vezes em espaços internos, cercado por objetos pessoais que serviam para qualificar a posição social de destaque em que ocupava. Mas talvez a maior conquista estética do renascimento tenha sido a redescoberta do corpo humano como algo digno de representação e de contemplação. Foi na representação do corpo de homens e mulheres que mais fortemente se manifestou a visão renascentista do ser humano como a obra mais perfeita do criador. Foi nessa atmosfera cultural que Shakespeare pôde exclamar pela boca de Hamlet, que é um de seus personagens mais conhecidos, a frase que diz, abre aspas, Que obra de arte é o homem? Olha que frase magnífica. Entre os novos recursos do desenho e da pintura, vale a pena ressaltar a perspectiva, que é uma técnica baseada na geometria, que consiste em representar os objetos em profundidade, conferindo a eles três dimensões em uma superfície plana e, portanto, de apenas duas dimensões que são altura e largura. Com a invenção da tinta óleo, as telas substituíram pouco a pouco a pintura mural. Isso facilitaria a transformação dos quadros em mercadoria. Mais fáceis de transportar, agora eles podiam ser comprados e revendidos sem maiores dificuldades. Ao contrário dos afrescos pintados em paredes de palácios e igrejas, os historiadores da arte costumam dividir o Renascimento na Península Itálica em três períodos, que são o Trecento do século XIV, o Quatrocento do século XV e o Cinquecento do século XVI. O Trecento corresponde ao Pré-Renascimento, que é uma fase inicial do movimento. Na literatura, destacam-se Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio. Na pintura, o maior nome é Giotto di Bondone, que começou a representar de modo realista cenas religiosas, retratando figuras sagradas como se fossem pessoas comuns. No Quatrocento, sobressai a escola florentina impulsionada pelo Mecenato dos Médices, que era uma família de banqueiros que dominou Florença entre 1434 e 1737. Vários artistas importantes foram contratados por eles, sobretudo por Lourenço de Médices, para pintar quadros, projetar palácios, etc. Entre os artistas florentinos desse período, foram particularmente importantes o arquiteto Filippo Brunelleschi, o escultor Donatello e os pintores Mazatio, Paolo Uccello, Andrea Mantegna, Fran Angélico e Sandro Botticelli. No Cinquecento, foi construída a Basílica de São Pedro, em Roma, projeto do arquiteto Donato Bramante. Na pintura, destacaram-se Rafael Sanzio, autor de A Escola de Atenas, e Michelangelo Buonarroti, que pintou o teto da Capela Sistina, no Vaticano. Este último destacou-se principalmente como escultor. São dele as esculturas mais conhecidas do Renascimento, por nome Davi, Moisés e Pietá. Igualmente importante foi Tiziano Veccelli, o mestre da cor, que imprimiu sua marca na Escola de Veneza. O grande gênio renascentista, contudo, foi Leonardo da Vinci, autor de Mona Lisa, que é considerado o quadro mais célebre do mundo. Autor também de A Virgem dos Rochedos e do Afresco, A Última Ceia, entre outras obras. Pintor, arquiteto, escultor, poeta, músico, pesquisador, ele foi o representante perfeito do espírito do Renascimento. Leonardo é o maior mestre no emprego da técnica da perspectiva, por meio da qual consegue criar a ilusão de profundidade em suas pinturas. Na Última Ceia, e mesmo em obras mais antigas, como A Inacabada Adoração dos Magos, de 1481, temos a sensação de olhar não para uma superfície plana como a tela, mas através de uma janela que se abre para o interior do quadro. Um esboço preparatório que Leonardo elaborou para a Adoração dos Magos revela, passo a passo, o método que o artista emprega para criar essa ilusão. Ele começa desenhando uma espécie de tabuleiro de xadrez levemente inclinado, que será utilizado para representar o chão da obra. Depois vai dispondo os elementos nesse tabuleiro, que serve de guia para determinar a posição e a altura de cada parte da composição. Assim, os objetos mais próximos do observador do quadro aparecem proporcionalmente maiores do que aqueles mais afastados, garantindo a perfeita sensação de profundidade. A técnica tem duas regras básicas. A primeira é que as linhas do tabuleiro, apesar de paralelas, devem convergir para um único ponto de fuga situado no horizonte. E a segunda é que uma mesma fonte de luz imaginária deve iluminar todos os objetos representados no quadro. Essa técnica, desenvolvida pelo arquiteto Filippo Brunelleschi, criador da cúpula da Catedral de Florença na década de 1420, foi formalizada no Tratado da Pintura de 1435 de Léon Albert. Seu objetivo básico é representar da forma mais realística possível o tabuleiro de xadrez que serve de base para a construção do espaço em profundidade na pintura. A pintura foi a principal manifestação do renascimento artístico nos Países Baixos, região que havia sido enriquecida pelo comércio. Os artistas flamengos pintavam retratos, interiores de residências, cenas religiosas, etc. Especialmente importantes foram Hubert van Eyck, Jean van Eyck, Hieronymus Bosch e Peter Bruegel. No Sacro Império, o renascimento foi um fenômeno tardio. Seu mais importante artista foi o pintor e gravurista Albrecht Durer. Merecem menção ainda Lucas Kranach, autor de telas de grande fervor religioso, e Hans Robin, que ficou conhecido por seus retratos. No próximo vídeo eu falarei sobre a reforma protestante. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado, ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso eu deixarei sugestões bibliográficas na descrição para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a reforma protestante. Um grande abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho